Esse poema não é um poema nostálgico Da infância, da vida Não é isso Entendeu? Não é Olha que saudade que eu tenho da aurora da minha vida Nada Não tenho saudade de nada É a matéria Vivida É o resgate do vivido E a reflexão sobre isso O querer entender O enigma da vida Da existência Ela ao mesmo tempo se expõe E eu reflito sobre ela Veragula Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 o membro da vagina ou como roupas pretas sem uso dentro da gaveta ou como uma coisa suja uma culpa dentro de uma pessoa enfim como uma gaveta de lama dentro de um armário de lama assim talvez fosse a noite na baixinha princesa negra e coroada apodrecendo nos mangues mas para bem definir essa noite da baixinha não se deve separá-la da gente que vive ali porque a noite não é apenas a conspiração das coisas nem separá-la da fábrica de fios e pano riscado de que os homens fazem calças onde aquela gente trabalha nem do mínimo salário que aquela gente recebe nem separar a fábrica de lama da fábrica de fios nem o fio do bafio envenenado na lama que de feder tantos anos já é parte da quela gente como cheiro de um bicho pode ser parte de outro bicho ea tal ponto que nenhum deles consegue lembrar flor alguma que não tenha aquele azedo de lama e não obstante se ama resta ainda acrescentar para se entender essa noite proletária que um rio não apodrece do mesmo modo que uma pera não apenas porque um rio não apodrece um prato mas porque nenhuma coisa apodrece como outra nem por outra e mesmo uma banana não apodrece do mesmo modo que muitas bananas dentro de uma tina no quarto de um sobrado na rua das hortas a mãe passando roupa a ferro fazendo vinagre enquanto bom de Gonçalves dias descia a rua rio branco uma praça dos remédios e outros bondes desciam a rua da paz uma praça de um lisboa e ainda outros rumavam na direção da fabril a peodouro jordoa esse é o bom de do anil que nos levava para o banho no rio azul e as bananas fermentando trabalhando para o dono como disse marx ao longo das horas mas um ritmo diferente muito mais grosso que o do relógio fazendo vinagre naquele quarto onde dormia toda a família e se vendiam quiabo e gerimum fermentando enquanto josias o enfermeiro posava de doutor na quitanda de meu pai e eu jogava bilhar escondido no botequim do constâncio na fonte do liberão mas um rio não faz vinagre mesmo que um quitandeiro o ponha para apodrecer numa tina um rio não apodrece como as bananas nem como por exemplo uma perna de mulher da mulher que a gente não via mas fedia durante toda manhã na casa ao lado de nossa escola na época da guerra um rio não apodrece do mesmo modo que uma perna ainda que ambos fiquem com a pele um tanto azulada nem do mesmo modo que um jardim pelo menos em nossa cidade sob o demorado relâmpago do verão como nenhum rio apodrece do mesmo modo que outro rio assim o rio anil apodrecia a seu modo naquela parte da ilha de são luís mesmo porque para que outro rio pudesse apodrecer como ele era preciso que viesse por esse mesmo caminho passasse no matadouro e misturasse seu cheiro de rio ao cheiro de carniça e tivesse permanentemente a sobrevoá lo uma nuvem de urubus como acontece com o anil antes de dobrar a esquerda para perder-se no mar para de fato afogar-se convulso nas águas salgadas da baía que se intrometem por ele por suas veias por sua carne doce de rio que o empurra para trás o desarruma o envenena de sal e o obriga a apodrecer já que não pode fluir debaixo das palafitas onde moram os operários da fábrica de fiação e tecidos da camboa assim apodrece o anil ao leste de nossa cidade que foi fundada pelos franceses em 1612 e que já o encontraram apodrecendo embora com o cheiro que nada tinha do óleo dos navios que entram agora quase diariamente no porto nem das fezes que a cidade vaza em seu corpo de peixes nem da miséria dos homens escravos de outros que ali vivem agora feito caranguejos apenas os índios vinham banhar-se na praia do genipapeiro apenas eles ouviam o vento nas árvores e caminhavam por onde hoje são avenidas e ruas sobrados cobertos de limo cheios de redes e lembranças na obscuridade mas desses índios timbiras nada resta senão coisas contadas em livros e alguns poemas em que se tenta evocar sombra dos guerreiros com seu arco oculto entre as folhas o que não impede que algum menino tendo visto no palco da escola ijuca pirama sai a buscar pelos matos de maioba ou da jordoa coração batendo forte destígios daqueles homens mas não encontra mais que o rumor do vento nas árvores exceto se encontra pousado um pássaro azul e vermelho a brisa entortando-lhe as penas feito um leque feito o cocar de um guerreiro que nele se transformava para continuar habitando aqueles matos e mesmo que não seja o pássaro o guerreiro foi de certo visto por ele um dia e por isso estranhamente está presente ali vendo de novo quem sabe agora mesmo atrás do menino atrás dos ramos quando algo se mexe e uma lagartixa foge sobre as folhas secas e tudo isso se passa sob a copa das árvores longe da estrada por onde trafegam bondes e ônibus e mais longe ainda das ruas da praia grande atravancadas de caminhões pracistas como o João Coelho e estivadores que descarregam um babassu tudo isso se passa como parte da história dos matos e dos pássaros e na história dos pássaros os guerreiros continuam vivos eu nunca pensara antes que havia uma história dos pássaros embora conhecesse tantos desde o canário da terra na gaiola de seu neco a rolinha fogo pagou na cumieira da casa até o bigode pardo que se pegava com alçapão no capinzão o galo de campina parecia um oficial em uniforme de gala o anu era um empregado da limpeza pública o urubu um crioulo de fraque o bem te viu um polícia de quebi apito na boca sempre atarefado pra me dar conta da história dos pássaros foi preciso ver o pássaro vermelho e azul mal pousado no galho grande demais para aqueles matos como um fantasma a balançar no vento foi preciso vê-lo dentro daquele silêncio feito de pequenos barulhos vegetais e ele fazendo sua história voou sem se saber porquê e foi pousar noutra árvore já agora quase oculto ora aparecendo flor ora folha colorida e assim sumiu já a história dos urubus é praticamente a mesma história dos homens que têm cães que morrem atropelados em frente à porta da casa que tem papagaios que aprendem a falar na cozinha e curios cantando na gaiola da barbearia a filha do barbeiro fugiu com o filho do carteiro um mulato que trabalhava nos correios as vizinhas cochichavam se tivesse fugido com o branco ao menos ia poder casar enquanto isso o doutor gonçalves moreira mantinha em sua sala um casal de canários belgas numa gaiola de prata na avenida beira mar em frente à entrada da baía e trouxe uma caboclinha de suas terras em barra do corda para arrumar as gavetas lençóis de linho branco cheirando a alfazema e cuidar dos canários ela limpava a gaiola e renovava a água e o alpiste todas as manhãs na janela do alpendre na época da guerra lá embaixo no quintal a lavadeira batia a roupa no tanque e cantava junto com a água o mamoeiro rente ao muro amadurecia um mamão para a sobremesa do doutor isso por volta de 1942-43 quando chegaram os americanos para construir a base aérea do Tirical compraram todas as frutas e legumes do mercado pagaram um salário incrível para Antônio José e puseram o pé em cima da mesa no motobar e os canários nem seu Sousa trinavam na gaiola de prata camélia caiu na vida porque ainda não existia a pílula pagou caro aquele amor feito com dificuldade de trás do geral de roupas em pé junto à cerca enquanto a família dormia o mesmo gosto de hortelã das pastilhas de aniversário seu pai seu cunha o barbeiro quase morre de vergonha ele que fazia a barba de todos os homens da rua e o curió na gaiola nem seu Sousa porque vai um homem ter filhas meu Deus e ele tinha três a mais velha que era mais sonsa foi ao Josias tomar uma injeção de eucaliptina e o enfermeiro aconselhou dói muito é melhor no lugar que tenha mais carne e desde este santo dia era injeção toda tarde e o curió nem seu Sousa a terceira ficou séria e virou filha de Maria e o curió nem seu Sousa já o canário da terra parou de cantar quando numa manhã de domingo seu neco matou a mulher que dizem lhe punha chifres a gaiola rolou no chão canivetada nas costas pegou bem aqui lá nela não saiu um pingo de sangue foi hemorragia interna a morte se alastrou por toda a rua misturou-se as árvores da quinta penetrou na cozinha de nossa casa ganhou o cheiro da carne que assava na panela e ficou brilhando nos talheres dispostos sobre a toalha na mesa do almoço salve a mulher de amarelo punha de verde no chinelo mas a mulher de estampado deixa o homem amarrado mas essa é a história de pássaros jade há muito humanizados pois a história dos pássaros pássaros só os guerreiros conhecem só eles a entendem quando o vento numa lembrança sopra nas árvores de São Luís não seria correto dizer que a vida de Newton Ferreira escorria ou se gastava entre cofos de camarões sacas de arroz e paneiros de farinha d'água naquela sua quitanda na esquina da rua dos afogados com a rua da alegria não seria correto porque se alguém chegasse lá por volta das três da tarde hora de pouco movimento ele meio debruçado no balcão lendo x9 veria que tudo estava parado na mesma imobilidade branca do fubá dentro do depósito das prateleiras cheias de latas e garrafas e do balcão com a balança filizola tudo sobre o chão de mosaico verde branco como uma plataforma da tarde parado e ao mesmo tempo inserido num amplo sistema que envolvia os armazéns da praia grande a estrada de ferro São Luís Teresina fazendas em Coruatá, Codó, plantações de arroz e fumo, homens que punham camarões para secar ao sol em Guimarães e as próprias famílias da rua que se sentariam mais tarde à mesa do jantar por isso mesmo ele podia mergulhar naquele mundo de gangsters americanos sem ansiedade é verdade porém que uma esquina mais acima às suas costas na avenida Silva Maia a tarde passava ruidosamente farfalhando nos oitizeiros como vento por um relógio de folhas é que a tarde tem muitas velocidades sendo mais lenta por exemplo no esgarçar de um touro de nuvem que ela agora arrasta iluminada na direção do desterro por cima da capital como uma aranha poderia dizer que ata e puxa a presa para devorá-la como um abutre invisível a destripá-la num balé e muito acima do telhado da quitanda em pleno ar e em meio a um outro sistema este de ventos que avançavam escuros das bandas do apeador ou das cabeceiras do bacanga úmidos às vezes num estampido que faz sacudir os aviões ela é uma pessoa no mundo nascida como toda pessoa é dona da vida não importa a roupa em que está está vestida não importa a alma aberta em ferida ela é uma pessoa e nada fará desistir da vida nem o sol de inverno a terra ressequida a falta de amor falta de comida é mulher mãe rainha da vida de pés na poeira de pés na poeira de trapos vestida é uma rainha e parece mendiga algo está errado nessa nossa vida ela é uma rainha e não há quem diga algo está errado nessa nossa vida ela é uma rainha e não há quem diga algo está errado nessa nossa vida ela é uma rainha e não há quem diga algo está errado nessa nossa vida ela é uma rainha e não há quem diga algo está errado nessa nossa vida ela é uma rainha e não há quem diga algo está errado nessa nossa vida ela é uma rainha e não há quem diga algo está errado na nossa vida ela é uma rainha e não há quem diga algo está errado na nossa vida ela é uma rainha e não há quem diga algo está errado na nossa vida o limite a cada um desses dias de fronteiras impalpáveis feitos de por exemplo frutas de folhas frutas que em si mesmas são um dia de açúcar se fazendo na polpa ou já se abrindo aos outros dias que estão em volta como um horizonte de trabalho Inscreva-se no canal e ative as notificações. E ative as notificações. É a matéria vivida, é o resgate do vivido e a reflexão sobre isso. O querer entender o enigma da vida, da existência, ela, ao mesmo tempo, se expõe e eu reflito sobre ela. Ei, 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 ei. Ô, 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 ô. Veragula. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esse poema não é um poema nostálgico da infância, da vida... Não é isso, entendeu? Não é... É... Olha que saudades que eu tenho da aurora da minha vida. Nada é isso. Muitos... Muitos são os dias num só dia. Fácil de entender, mas difícil de penetrar no cerne de cada um desses muitos dias. Porque são mais do que parece. Pois dias outros há ou havia naquele dia do Poço da Quinta. Também dentro e fora. Porque não é possível estabelecer o...